Você já se encontrou em uma situação onde gostaria muito de conversar com alguém, mas essa pessoa parece não ter o mesmo interesse ou até mesmo ignora suas tentativas de comunicação? Pois bem, hoje eu vou compartilhar uma técnica que envolve a utilização de um copo de água para estabelecer uma conexão telepática com a pessoa desejada. O objetivo, é claro, é fazer com que essa pessoa volte a falar com você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiramente, escolha um local tranquilo e silencioso onde você possa se concentrar sem interrupções. Pegue um copo de vidro transparente e encha com água até a metade. A água é um elemento que pode ajudar a transmitir energia. Coloque o copo em uma superfície plana, como em uma mesa, uma cômoda, um criado mudo, onde você preferir, e se sente diante desse copo. Você vai fechar os olhos e vai respirar profundamente algumas vezes, até alcançar um estado de relaxamento. Para a técnica funcionar, você precisa estar bem relaxado. Não pode estar ansioso, estressado, com a cabeça abril. Não, precisa relaxar. E a forma mais fácil de fazer isso é através da sua respiração. Respirando de forma lenta e profunda. Depois que você já estiver bem relaxado, você vai pensar na pessoa com quem você deseja ter uma conexão telepática. Visualize o rosto, lembre-se da voz, das características dessa pessoa. Mantenha essa imagem na sua mente com bastante clareza. E aí, estando com os olhos fechados, você vai imaginar uma linha de energia saindo do seu terceiro olho, entre as sobrancelhas, e indo em direção ao copo de água. Visualize essa energia como uma luz brilhante que se conecta com a água. E aí você vai mentalizar a mensagem que você gostaria de enviar para essa pessoa. Pode ser um pedido de desculpas, um convite para conversar, ou simplesmente um pensamento positivo. Mantenha essa concentração por alguns minutos, sempre respirando de forma calma e profunda. Durante esse processo, as suas intenções e pensamentos estão sendo transmitidos e alcançam a pessoa desejada. Você também pode repetir uma frase, como um comando. A frase pode ser, por exemplo, Fale comigo. Faça isso durante um minuto, mantendo o foco no rosto da pessoa. Imagine o rosto da pessoa e repita a frase. Fale comigo. Fale comigo. Fale comigo. Após concluir a visualização, você pode abrir os seus olhos e beber a água do copo, simbolizando a conexão entre vocês. É importante fazer isso com fé e positividade, acreditando que a sua mensagem vai ser recebida. É importante seguir os passos corretamente, porque a precisão influencia diretamente nos resultados. O horário mais potente para realizar essa técnica é a noite. Se você for fazer apenas uma vez no dia, prefira a noite. Siga esses passos simples e o resultado pode ser imediato. Depois de fazer a técnica, é importante soltar, ou seja, desapegar. Você não pode ficar ansioso, desesperado, carente, querendo loucamente que o outro te mande uma mensagem. Não pode. Isso paralisa o processo. Você tem que fazer a técnica e confiar no processo. Tem que soltar. A mensagem foi enviada e pode levar um tempo até surtir o resultado. Se você quiser, você pode fazer a técnica mais vezes, mas sempre cuidando para não gerar ansiedade. Sempre que for fazer a técnica, observe como está a sua energia. Você está se sentindo como? Você está exalando amorosidade, confiança, energia positiva? Ou você está chafurdando na lama? Se você está mal, nem adianta fazer a técnica. Você precisa estar bem. Faça algo para se sentir bem. Pode ser tomar um banho relaxante, ou sair para caminhar no parque, ou cantar uma música. Enfim, faça algo que te traga bem-estar. Só assim, estando bem, você consegue ter um resultado com a técnica. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora eu sei que a pessoa vai falar comigo. Agora eu sei que a pessoa vai falar comigo. Se você deseja ter acesso a técnicas mais aprofundadas para atrair alguém, fazer a pessoa pensar em você, ou mesmo manifestar em outras áreas da sua vida, como dinheiro, prosperidade, sucesso, eu te convido a conhecer o treinamento Mestres do Universo. Você pode conferir mais detalhes clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O treinamento Mestres do Universo não se limita a uma área da sua vida. Ele é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena e mais feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente governar a sua própria vida. E você pode experimentar por sete dias, porque tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!